Vamos agora à questão número 3, que fala o seguinte. Considere um recipiente que contém uma coluna de água de altura a gazão. Um pequeno furo é feito na parede a uma altura a gazinho, de tal forma que um filete de água é expelido horizontalmente, como na figura. Considere a água um fluido incompressível de viscosidade desprezível. A aceleração local da gravidade vale g. E termine a trajetória do filete e o lugar geométrico dos pontos atingidos por um filete, considerando que a altura a gazinho possa ser escolhida entre zero e a gazão. Pessoal, questão bem clássica. Já considero que você deve ter visto algo muito parecido quando você estava estudando em hidrodinâmica. Vamos começar usando a equação de Torricelli, que fala que a velocidade é a raiz de 2gh. Quem é esse h? É a altura da coluna de água que está caindo. Então, ela estava no máximo em h, e você fez o buraco aqui em h, então é essa altura aqui que a gente está procurando, que nada mais é do que h menos h. Tudo bem? E aí, nós temos agora um lançamento horizontal, em que nós vamos descrever a trajetória em função das posições x e y. x é um MRU, então é V vezes T. Y é um move, é uma queda livre. Então, é h inicial menos gt² sobre 2. Lembrando que o menos é porque a gente está botando o eixo assim para cima, a gravidade está para baixo. E não tem a velocidade inicial na vertical, porque esse cara é arremessado só horizontalmente no início. Como ele quer a equação y em função de x, nós temos que sumir com T. E aqui é bem fácil, né? É só escrever aqui o T é x sobre V e substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó. y igual a h menos g sobre 2 vezes, né? g sobre 2, só para entender, eu separei aqui, vezes T² e o T é x sobre V. Agora, é só você abrir o quadrado, vai ficar y de x, h menos g sobre 2v², x². Só que quem é V² está aqui, ó. 2g, h, menos h. e o 4 é porque é 2 vezes 2, que fica aqui. Bem tranquilo? Beleza? Agora, a letra B. A letra B, nós queremos o lugar geométrico dos pontos. O que a gente vai fazer? Vamos encontrar a posição em função desse y aqui que a gente tem. O que eu vou fazer é passar para cá multiplicando todo mundo, e aí vamos tirar o MMC e deixar isso aqui tudo numa equação só. Vai ficar assim. e h vezes y, menos h vezes y. Isso é igual a h vezes h, menos h², menos x² sobre 4. Agora, a gente vai passar para cá, passar para lá. Vai ficar h², menos, repara, vou botar o h aqui em evidência. Aí vai sobrar um y e vai sobrar um h. Vai ficar y mais h, que o menos já está aqui na frente. Mais x² sobre 4, mais hy. Isso tem que dar zero. O que eu escrevi dessa forma, pessoal? Porque isso aqui é uma equação em que o h tem que ter uma solução. para cada y e x, nós temos um hzinho da onde esse cara foi abandonado. Então, o que a gente vai fazer é achar quais as condições para que esse cara tenha solução real. E aí, para que isso aconteça, o Δ, no mínimo, eu sei que é uma equação de segundo grau, o Δ, no mínimo, tem que ser zero. Então, vai ficar assim. Δ, que é b², menos 4c. Então, b² tem que ser igual a 4 vezes a, vezes c. e aí, isso garante que esse cara possua, pelo menos, uma solução. Então, agora, vamos abrir esse quadrado daqui e fazer a distributiva. Quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 4hzão, y, mais x². O 4, ele vai cortar. E agora, eu vou isolar o que não é y. Então, eu vou passar tudo para cá. Vai ficar assim. y² mais h² menos 2yhzão igual a x². Pessoal, você consegue ver que isso daqui é a² mais b² menos 2ab? Ou seja, isso é a menos b². E aí, se uma coisa ao quadrado é igual a outra coisa ao quadrado, cuidado para não só cortar o quadrado, não, tá? Porque se as coisas forem negativas, também vale. Ou seja, o módulo desse cara tem que ser igual ao módulo desse cara. Como é que a gente tira o módulo? A gente vê se as coisas são positivas ou negativas. Se for positiva, é só tirar o módulo. Se for negativa, é só botar o sinal de menos na frente. No caso do yzinho, ele com certeza é menor do que o hzão. Isso, menor ou igual, né? Isso faz com que essa razão, essa diferença que a gente botou aqui, seja negativa, tá? Então, trocar, botando o sinal de menos. E o x é positivo, né? Porque esse cara sempre anda para frente. Isso quer dizer que a gente vai escrever hzão menos y, tá? Só troquei o sinal. Igual a x. Ou seja, quem é o y? Hzão menos x. Então, uma reta aqui, ó. Todos os lugares, todos os pontos que podem ser atingidos por esse cara. É claro que a gente fez o limite, né? Então, na verdade, toda essa região aqui pode ser atingida pelo filete de água. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí